Fala pessoal, tudo bom gente? Estou de volta aí, chegando muito bem aí, mais uma vez aí, já mandando aquele abração fortíssimo aí para você aí, que está sempre prestigiando os meus vídeos aí no canal, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo. Eu sou Pedro Luiz, é um prazer estar aqui compartilhando mais um 3D com você de uma casa para terreno pequeno, gente. Olha que joia esse modelinho de planta, vai te ajudar muito, eu tenho certeza aí, você que tem um terreno de 8 metros na sua largura, por 25 ou mais de fundo e quer fazer uma casinha fofa, bacana, pega essa visão aqui, tá? Porque essa casa ficou joia por ser uma casa pequena com 3 quartos, tá? A pequena que eu falo assim, é baseado para um terreno de 8 por 25, então você deixando uma lateral única, que é essa lateral no caso aqui, a esquerda, você consegue elaborar um projetinho bacana. E esse aqui, ó, ficou joia. Deixa eu só posicionar aqui que eu quero que você entenda o modelinho de planta, tá bom? Não sai daí, que daqui a pouco eu não vou dar uma voltinha dentro da casa e você vai entender melhor ainda. Aqui é só para a gente ter uma noção como é a articulação da casa por dentro, tá bom? Que eu gosto de explicar certinho assim, ó, porque a casa ficou joia, ficou bacaninha. Você viu aí que logo no início aqui, ó, a sua aula com telha, ó, é uma ideia, né, de dois telhados, né? Um para frente e outro para o fundo, ó. Ali é o detalhe para a caixa de água, né, olha aí o quintalzinho, o muro na frente, ó. Vamos lá aqui dentro para a gente ver a casa, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho a sala, aqui logo na lateral aqui é a garagem, tá? Seria uma garagem de uns 2,83 metros na sua largura, tá? Por 4,5 a 5 de fundo, tá? Mas não se preocupe que eu deixo esse modelinho de planta assim, ó, no finalzinho do vídeo com as medidas básicas, tá bom? Para você ter uma noção. Mas pega a visão porque a casa ficou joia. Eu tenho, voltando aqui, ó, a sala, a cozinha. Percebe aqui que a cozinha está aqui. Aqui nós temos a saída para a cozinha, que é onde eu tenho o serviço aqui, ó. E eu tenho dois quartos aqui, ó, de solteiro, ó, no mesmo tamanho os dois, tá bom? Aí um corredorzinho bem pequeno que tem acesso aos dois quartos. O banheiro social que está aqui, ó. Aí seguindo aqui, gente, ficou joia, eu tenho um quarto maior aqui no fundo, ó. Que ele, é, que é uma suíte, no caso, aqui nos fundos. Esse quadro todo aqui no fundo, o quarto de casal. Então a entrada aqui, ó. Aproveitando, daqui a pouco você vai ver como ficou bacana ali dentro, né? Que não dá para a gente ter uma noção assim, ó, direitinho. Mas na hora da câmera, olha lá que joia, as portas tudo branquinha da casa, ó. Aqui eu tenho uma bancada no meio aqui, ó. Opcional também ali, você pode deixar ali ou não. Quintal nos fundos, ó. No caso, um terreno de 8 por 25, tá? Deixa uma sobra lá no fundo, um quintal grande aqui na frente, ó. Olha lá, e uma lateral de 1,5m. Ou seja, você vai fazer essa casa com 6,5m de largura aqui, ó. Para você já ficar, ter aquela noção. É claro, né, que nós temos também aí que levar em consideração os descontos das paredes. No caso aqui, seria uns 50cm, porque nós temos três paredes principais, que são essa do meio e essa aqui, ó. Então, um total de 50cm você tem de desconto nessas paredes aí. Mas é, mesmo assim, dá para fazer legal num terreno de 8m aí na sua largura, tá? Projetinho joia de uma casa simples, tá? Bem projetada, bem bacaninha, com três dormitórios. Viu que bacana aí, ó. Para você se inspirar aí na hora de construir. A cor da casa, olha, um tom de pink que ficou joia, gente. Deixa eu trazê-la com telha mais uma vez, ó. Outra coisa, ela pode ser de telhas, como você está vendo aqui, ó. Utilizar esse tipo de telha. Você pode utilizar o Eternite também. Para ficar uma casa bacaninha também de Eternite. Daquele Eternite grande, caso você prefira. Tem outros modelos de telha também, como a telha Sanduíche também, que fica joia. Que é uma telha Galvalume, né? Fica bacana também. E também ela pode ser de laje, com as platibandas em volta e o telhado embutido ali dentro, tá joia? A casa ficou show de bola, ó. Vou trazer aqui, ó, a filmagem por dentro, ó. Aqui eu já estou na frente, ó, do muro. E vamos dar uma volta aqui dentro, rapidinho, ó. Olha aí. Aqui eu tenho o quintalzinho lá na frente. Tenho no D8, tá bom, gente? Lá naquele canto, uma circulação. Aqui dentro da casa ficou joia. Olha a garagem, que show. Aí eu tenho a sala, ó. A sala bacana aqui. Tá no tamanho bom também, tá? Ali eu tenho a cozinha, ó. Olha aí que charme de cozinha. A saída para serviço ali. Que é onde você tem acesso aos fundos do quintal, tá? Que daqui a pouquinho a gente vai lá dar uma volta lá. Olha aqui que joia. Um corredor pequeno. Você tem acesso a tudo aqui, ó. Então, você tem os dois quartos menores, ó. Na casa. Olha os quartinhos. De três por três, gente. Podendo ser maior um pouquinho, tá? Pode ser três por três e meio, tá? Mas de três por três, tá? De ótimo tamanho. Você vai nesses apartamentos aí, que são mais um apertamento do que apartamento. Você tem os quartinhos de dois por três, tá? E aqui é três por três, ó. Joia. Quartinho de solteiro. Coisa fofa ficou aí, ó. Ficou muito bacana. Aí eu tenho de casal. Olha que charme de casal. Aproveitando tudo, gente. Então, a porta abre para esse lado. Nessa parede aqui, eu coloquei uns nichos para ajudar aqui. Nebolei também. É opcional, né? Você tem ali como guardar alguma coisa aqui. E seguindo... Opa, pera aí. Seguindo aqui, você tem o quarto. Olha ali, quartão. Joia, gente. Olha. A cor, então, por dentro da casa nem se fala. É um modelo de janela também, ó. Bacaninha. Então, nesse quarto aqui, ó. Nesse canto foi colocado um guarda-roupa planejado aí, ó. Uma ideia também, né? E eu tenho nesse quarto aqui o banheiro, ó. Olha aí. Que máximo, gente. Ficou perfeito esse projeto, tá? Então, modelo em 3D. Joia aí para você se inspirar aí na hora de construir. Aqui ficou show. Aproveitando aqui, ó. Dividindo o corredor no meio entre o quarto de casal E o quarto de... Os quartos de solteiro, ó. Eu tenho aqui, ó. O banheiro social. Olha aí. Banheirão bonito aí, ó. Show. Muito da hora mesmo. Ficou a casa aqui, ó. A cozinha. A bancada bonita aqui, ó. A cozinha super grande. E eu tenho a saída dos fundos aqui, Que é onde você tem acesso aqui. A área de serviço. Aqui, ó. Espacinho para serviço aqui. E você segue para o quintal no fundo, tá? No caso de um terreno de 8 por 30, por exemplo. Você tem um terreno no fundo de uns 10 metros no fundo, aproximadamente. Terreno de 8 por 25 também fica joia, tá? Aqui a sala, olha. Aí eu coloquei aí algumas imobílias dentro. Para a gente ter uma ideia aí, ó. A casa, show, gente. Ficou muito da hora mesmo. Você vê que é um terreno pequeno, tá? Onde você tem essa casa aqui com 6 metros e meio na sua largura. Vamos considerar 6 metros, tá? Porque, para tirar aí o desconto das paredes, tá? Esse quarto, por exemplo, um quarto utilizando os 6 metros e meio. Vamos considerar 6 metros e meio nesse quarto na sua largura. Olha, ele é 3 por 6 e meio. 3 de fundo por 6 e meio. Gente, é super grande, hein? Então, tá aí um 3D legal aí, ó. No finalzinho eu vou deixar esse modelinho, como eu falei mesmo, tá? De planta 3D. Quem sabe pode te ajudar aí, tá? Você gostar do modelinho. E aí, quem sabe o modelinho vai poder te ajudar na hora de construir aqui, ó. A passagem do portão social. Olha que chique. E o corredor aqui do lado, ó. Onde você circula a casa e sai lá na cozinha. Joia. Tá? Modelo de casa bacana aí. Pra dar aquela ideia aí, ó. Espero que vocês gostem, tá? Eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Tá? Aproveita aí, ó. E se inscreva aí no canal, se você ainda não se inscreveu. E ajuda aí na divulgação do canal aí. Deixa seu like aí. Quer falar alguma coisa também, você pode falar embaixo aí. Embaixo do vídeo tem um espaço aí que você pode deixar seu comentário lá. Diz lá o que você achou do projetinho. Você pode deixar também a sua ideia lá, né? O que você mudaria nessa casa, tá? Pra ficar melhor do que já está, né? De repente a sua ideia seja uma ideia bacana também. E aí vai ajudar também outras pessoas que gostou do modelinho a pegar a sua visão. Tá bom? Então eu vou deixando aqui meu abraço. Eu volto já já no próximo vídeo. Tá bom? Tchau! E aí E aí Se inscreva no canal.